Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, fazenda Camparino, terra brava agropecuária, fazenda Reata, Cindy Castilho, Vita Sal, Cindy Porangaba. Iniciamos mais um Terra Pecuária reunindo reportagens especiais inéditas. Olha só o que preparamos para essa edição. Vamos até Panorama, em São Paulo, conhecer a seleção Nelore Aimoré, que está na contagem regressiva para o seu leilão. Tem fazenda Geni disponibilizando fêmeas excepcionais ao mercado. Também vamos conhecer a Nelore da Dourada, que vai ofertar reprodutores avaliados pelo Geneflus ao mercado. E ainda uma visita de Estico Carvalho, da fazenda Arroio Sexto, ao criatório genética aditiva. Tudo isso e muito mais, o nosso Terra Pecuária está no ar. E para iniciar esse primeiro bloco, eu te convido para ir comigo até a fazenda Querência, em Panorama, no estado de São Paulo. Vamos conhecer a história da seleção Raimoré. De cima, fica fácil notar que a fazenda Querência, em Panorama, no estado de São Paulo, é um refúgio de produtividade. Um lugar onde a paixão pelo Nelore ganha forma pelo nome Aimoré. A história da Nelore Aimoré começou em 98, onde nós começamos a aquisição de animais voltados para a pista. Também, em uma outra frente, animais puros a campo. Então, foi uma convergência dessas duas seleções que hoje nós chegamos a onde a Nelore Aimoré está. Uma composição entre a caracterização racial proveniente da pista e a evolução de desempenho através da nossa frente de campo. E o resultado de conciliar a beleza racial com desempenho tem sido colhido por quem investe nessa genética. Nós temos alguns clientes que desmamaram bezerros com uma média de 260 quilos, bezerros comerciais. Temos também clientes usando nos animais puros, obtendo muitos resultados positivos. E isso vem concretizando um pensamento que nós tínhamos de que nós estávamos indo no caminho certo da nossa seleção. Então, cada vez mais nós temos a confiabilidade de falar para o nosso cliente. Não, se você usar o nosso touro, você vai ter melhores resultados. A gente, olhando o investimento em tecnologia que vocês fazem aqui, a gente fica impressionado, né? Porque é um gadão. Mas também tem, assim, uma preocupação muito grande com as genealogias mais modernas. Então, vocês trazem essas genealogias mais modernas, procuram esse equilíbrio dos animais provados com esse biotipo que o Nelore não perde, né? Que é o que a gente ama olhar num animal. É justamente essa paixão que faz com que nós sempre estejamos acompanhando a tendência do mercado. E essa modernidade através de touros que se renovam anualmente em provas de avaliação é que trazem para nós essa certeza de que nossa evolução será contínua e rápida, porque nós estamos também presentes em provas de avaliação nacionais. Nós estamos participando há quatro anos da prova da Embrapa Gineplus, nos quais, nesses quatro anos, todos os anos fizemos Elite Plus, quer dizer, estávamos entre os melhores touros em conversão alimentar e tivemos a grata satisfação desse ano fazer o nosso tourinho jovem, né? O ATJ da Embrapa Gineplus através do editor, a Imoré, né? Que muito nos honrou e muito nos orgulhou esse ano com esse resultado. E é com essa bagagem que a Nelória e a Imoré se prepara para a 12ª edição do seu remate, disponibilizando 60 reprodutores identificados a dedo, entre animais padrões, mochos e ainda a beleza exuberante dos pintados. Os destaques também desse leilão prometem, né, doutor Menços? Tem aí alguns animais que se sobressaem, algumas dépes. Nós estaremos disponibilizando pela, assim, a primeira vez a venda de sêmen, né, dos touros badalado, a Imoré, e estaremos disponibilizando a venda de sêmen também do nosso tourinho jovem da Embrapa Gineplus 2020, o editor, a Imoré, né, que nós estaremos também colocando um touro que é um filho do truque Alô Brasil, um touro de alto desempenho também, né, tanto que foi chancelado como ATJ da Gineplus. Nós estaremos também colocando um animal superior que muito, também, é importante falar, que é o Dalton Aimoré. Ele foi Elite Plus da Embrapa Gineplus no ano passado, né, e ele, na avaliação de carcaça ao ultrassom, foi descoberto como a maior área de olho de lombo corrigida para peso, né, da raça Nelória, ao 450. Além dos touros mochos também, que se destacam bastante em desempenho e avaliação, né, nós temos um tourinho mocho, por exemplo, filho do Apache, né, que é, por exemplo, um top 1% que o mercado também está procurando muitos touros mochos com alta avaliação. E os pintados que nós estamos entrando esse ano também, com diferencial de serem pintados com avaliação, né, então, além da pintura, que é uma coisa que está, assim, muito sendo procurada no mercado atualmente, nós estamos também colocando desempenho e avaliação. O padalado, o aimoré, promete brilhar nas telas, e não poderia ser diferente. Outro exemplar que mostra o sucesso da seleção está aqui atrás da gente, que é o padalado, que vai ser ofertado esse ano. Um touro que dispensa comentários quanto ao seu biotipo, muita precocidade, um filho do armador em vaca cachimbo, e que, além de toda essa morfologia, também foi um Elite Plus na prova da Embrapa em Campo Grande e com car negativo. Então, a gente está muito satisfeito e a gente acredita que está no caminho certo rumo a um nelore cada vez mais produtivo. O desempenho é outro animal que a gente viu ali, realmente uma carcaça que é impossível não agradar, né? Isso, o desempenho, eu acredito que seja o nosso touro destaque desse leilão. É um animal, assim, que nós usamos até para repassar as nossas vacas PO. É um animal que nós estamos, justamente por querer dar ao leilão um cunho, né, de muita qualidade, nós decidimos abrir mão desse reprodutor, repassador do nosso plantel, que muito nos orgulha em colocar no mercado. Será no dia 11 de agosto, às 20 horas de Brasília, com transmissão pelas lentes do Canal do Boi. Mais informações, programa Leilões. E mudamos nosso destino para Uberaba, onde a Fazenda Geni tem chamado a atenção por um projeto afinado e focado em produzir um nelore de resultados. Reportagem de Itaiane Noara. Um criatório que soma quase uma quinzena de experiência com a produção rural em terras amazonenses. E agora, veio desbravar o berço do Zebu, aqui em Uberaba, Minas Gerais, e trabalhar com seleção de nelore PO. Tem desenvolvido um trabalho diferenciado com animais que buscam a junção perfeita de funcionalidade, eficiência, genética, mas muita carcaça e muito biotipo. Você é nosso convidado agora para conhecer melhor o trabalho da Fazenda Geni. E para entender certinho de onde tudo começou, de onde iniciou esse projeto de pecuária tão ambicioso, tão diferenciado, a gente vai conversar aqui com o Rodrigo, para entender onde é que surgiu a pecuária dentro da sua família, Rodrigo. Bem, tudo começou em 2007. O meu pai, Ronaldo de Breto Leite, apaixonado. Começou lá no Amazonas o projeto, começou no gado leiteiro, e foi desenvolvendo um projeto com eficiência, sempre buscando precocidade. Isso aí passou para a gente, a paixão, o agronegócio, ele é assim, o agronegócio, ele sempre, ainda mais quando passa de pai para filho, ele tem esse amor. E vocês têm uma equipe multidisciplinar por trás disso, colaborando para isso, né? Perfeito. Ninguém faz nada sozinho, né? Não, sempre friso isso, a fazenda genia é a essência dela, é sempre trabalhar em time, em equipe, buscando metas audaciosas. Então a gente tem sempre um, temos um programa de padronização lá na fazenda, de treinamentos, tudo isso aí para entregar para os nossos clientes a melhor genética. Tá, agora algo mais particular. Você falou para mim que é formado em direito, quando é que você largou o terno agravado para falar, não, vou colocar a botina, vou para a fazenda, vou focar no agro? Eu fiz direito, fiz bem, a faculdade, enfim, me formei, tirei a UAB também, mas assim, o escritório nunca foi minha paixão, né? O agronegócio bateu no coração e a gente, além da equipe, enfim, tudo que tem por trás e tal, eu decidi seguir a carreira do agronegócio. E tem uma célebre frase, inclusive, que fala que quando você trabalha com o que você gosta, você não tem que trabalhar. Você não trabalha, isso, exatamente. Você se sente assim na área rural? Me sinto assim, é apaixonante, né? Você vai trabalhar, parece que é um lazer, né? Mas é um negócio, existem problemas, existem momentos difíceis, mas a gente tem que acreditar. A marca Geni nasceu dessa crença, dessa visão empreendedora e carinhosa do agronegócio. Seu Ronaldo, família, equipe e amigos que representam um combo de conhecimento sobre pecuária, como Virgílio Fernandes de Alencar e Ângelos Cruz Figueira, tornaram o sonho Geni realidade. A Fazenda Geni, ela entrou no mercado e vai apresentar um trabalho diferenciado, com uma pressão de seleção muito grande, acerceado com grandes criadores. A gente vai olhar muito nesse trabalho da Fazenda Geni, um dos grandes criatórios que tem, que é a Fazenda Matinha. Então a gente vai ver muitas genéticas Matinha, genética Camparino, genética Mundo Novo, genética Aditiva, então você vai ver que tem um alicerce nesse criatório. A Fazenda Geni vem desenvolvendo um trabalho impecável de verdadeira seleção. Se estruturou seguindo altos critérios e buscando fontes genéticas de excelência para promover um real melhoramento da raça. Os parceiros que fazem parte dessa base demonstram satisfação e admiração. Isso mostra para a gente que a gente está no caminho certo de produção, de buscar animais eficientes, de rápido ganho. E também, de outro modo, a gente vê que a Geni também não veio para brincar, né? A Geni está aqui para poder fazer um negócio de gente grande. Eu já até falo, assim, que a Geni já é melhor do que 99,9% dos criatórios que tem no Brasil, pois ela começou com o que tem de melhor dentro da raça. Geni, nome que vem de uma homenagem à irmã do seu Ronaldo, demonstra que a família colocou seu coração nesse projeto. E quando há essa sintonia de idealismo, comprometimento, trabalho sério e amor, o resultado não poderia ser diferente do que o apresentado. Animais espetaculares que reúnem verdadeiros pacotes de genética melhoradora, ricos em fenótipo, carcaças modernas atendendo às exigências do mercado e com muito padrão racial. A fazenda Geni veio para gravar seu nome nas terras sagradas do Zebu. Usamos tudo o que tinha de melhor no mercado, de acordo com as provas da NCP, ABCZ, usando os animais mais e bem equilibrados. Produzir um animal equilibrado e eficiente hoje, que é a prova, busca sempre a eficiência do animal mais produtivo, do animal que ganha peso, com precocidade, com força muscular, com tudo aquilo que o produtor quer produzir no seu rebanho. Para chegar nesse trabalho eficiente e aprimorado, a marca se amparou na qualidade técnica e inteligência rural de grandes profissionais que vivem a vida em prol da pecuária brasileira. Eu, o Ângelo, tomando opinião um com o outro e com a experiência que a gente tem de fazenda, que tem de curral, acasalando essas vacas com os grandes touros, com avaliação boa, mas que também tem um tipo bom, mas também um gado bonito, de estrutura boa e asperma com boa habilidade materna. Vocês estão preparando para esse ano de 2020 alguns eventos. O primeiro deles para o mês de agosto já. Isso. Conta um pouquinho para a gente o que o pessoal pode aguardar para esse primeiro leilão da Fazenda Geni, para a grande apresentação da Fazenda. Isso. Vai ser no dia 16 de agosto. Eu convido todos e todas a fazer parte desse sonho, porque é um sonho se tornando realidade. E, assim, nós estamos buscando gados precoces, altamente funcionais. É dia 16 de agosto, hein, gente? Para dúvidas, acessar o site ou app da Connect Leilões. Nós vamos de intervalo e já já tem mais terra pecuária para você não sair daí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto